2, 1, rodada 1, captei A lá! Aí, saca só! Que desistência! É, eu vou desistir! Faltiu! Que desistir! Estou em chamas! Eu vou desistir, galera! Beleza! Caramba, puta! Que desistência! Que desistência! Sai fora! Ah, moleque! Ah, moleque! Atenção! Atenção! Entendi! Atenção! Isso aqui vai te botar pra cima! Oh, meu fogo! Vamos agrupar aqui! Volte! Atrás! Isso, meu Deus! Elas e heróis Velha da Batista! Zaz! Atenção! 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 É muito fácil, gente! E aí? Soldações! Ah, moleque! Ah! 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 Não! Ah! Ah! Vamos voltar! Pra trás! É! Hora de curaço! Sai, tu, ai! Sai, tu! Sai, tu! Sai, tu! Sai, tu! Sai! Sai, tu! Vamos! Fula, chato! Perdiço! 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 Caralho! 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 Pronto para a batalha. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 1. 5, 4, 1. 6, 5, 1. 6, 5, 1. 7, 7, 8. 8, 9, 9, 10. 8, 9, 10. 7, 9, 10. 8, 11. 11. 13. 15. 20. WELCOME. 20. 20. 20. 20. Fala tudo, gente, ensina essa batalha! Aumenta isso aí! Fala tudo! Aí, saca a soca! Empulsa o que for! E aí? Aumenta o compasso! Fica para lá! Todos os tujados! Sinta a pena do sacudelo! Aumenta isso! Juntem-se a mim! Empulso! Empulso da solidaridade! Entendemos! Vira! Para trás! Abrice comigo! Sai pra lá! Não me atacamos! Vamos fulachar! Para trás! Sim! Abate duro! Não me entendi! Sai, não me apreço! Ah, estacassou! Eu estou em troca! Não! 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 Essa bateu! Obrigada! Beleza! Já escutei! Aperta o passo, gente! Boa! Meu Deus! Meu Deus! Opa! Essa é a minha batida! Agrupem-se! Valeu! Isso aqui vai te botar pra cima! Não! Tchau! Aperta o passo! A gente foi! Tchau! 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 VITÓRIA